Hoje, muitas palmas para receber o João Gordo. Ele é uma das figuras mais bizarras da TV. Você está pronto para ganhar muita grana? Ah, eu não. Focalista de banda de rock. E se nessa hora acordar, sim. Apresentador poêmico. Mas o mundo é bom, não é muita mulher, caramba. E aí, João Gordo, é verdade que você tem boa memória? Não lembro, cara. Você se lembra? Hoje, 8h15 da noite, no SBT Show. Consumir um produto que está há 15 anos no mercado dá uma tranquilidade, não é, Simone? É verdade, Letícia. E já são quase 3 milhões de usuários para lá de satisfeitos. Venha você fazer parte da nossa família Cogumelo do Sol. O alimento completo que realmente vai mudar o seu conceito de vida. Muito mais energia, muito mais qualidade de vida e é muito fácil você entrar em contato conosco. Olha, anote já o número 0800-771-9999, ligação gratuita de qualquer cantinho do Brasil. E aí você aproveita também e aproveita, sim, essa super promoção que hoje está tão especial, né? Tem uma condição específica para agora? Sim, lógico. Olha só, você compra 6 frascos nosso Cogumelo do Sol. 4 frascos vão de presente para você, totalizando 10 frascos, 1.200 comprimidos e, Letícia, mais de um ano de Cogumelo do Sol. Mas quantas vezes eu posso pagar? Ah, então, sim, muito importante. Em 8 vezes sem juros, sendo que a primeira é somente para novembro. Então, essa é a oportunidade, esse é o seu momento. Corre para o telefone e garanta o seu, eu tenho certeza que você vai adorar. Até porque é um antioxidante natural. Manda embora os radicais livres e com isso você tem muito mais energia e disposição. E a venda também nas principais farmácias de todo o Brasil. E quem é que pode tomar? Criança também pode? Idoso? Sim, qualquer pessoa de qualquer idade não só pode, deve fazer uso do nosso Cogumelo do Sol ou alimento completo. Então, aproveite essa semana em 8 vezes. Telefone é 0800-771-9999. Tradição e tranquilidade com o Cogumelo do Sol. O mesmo ácido hialurônico injetado pelos dermatologistas em um sérum que você pode usar em casa. A VOM apresenta Renew Clinical Dermafuxes 3. Uma resposta inovadora para os tratamentos caros. Um sérum tópico com ácido hialurônico usado para o preenchimento facial que restaura visivelmente o volume e o contorno do rosto. Renew Dermafuxes 3. Exclusividade Avon. Você pede, Avon entrega. Fale com uma revendedora Avon. Peça a Renew Dermafuxes e viva o amanhã. Você que acompanha o meu programa aí da sua casa, você sabe responder todas aquelas perguntas? Então eu tenho um desafio para você. Pega o seu celular e participe do 1 contra 100 Mobile. Envie um SMS com a palavra Galera para o número 49201 e responda pelo celular as perguntas do 1 contra 100 Mobile. Assim como os nossos competidores que vêm aqui no programa, você deve acertar as respostas. Além de você se divertir muito participando do 1 contra 100 Mobile, você tem a chance de ganhar conteúdo exclusivo como Wallpapers e Ringtones. Envie agora a palavra Galera por SMS para o número 49201. E mais, quem participar do 1 contra 100 Mobile poderá ser escolhido para ficar no meio dessa galera. Gente, eu estou indo para a maior liquidação da história da Casas Bahia. Tem descontos de até 70% e zero de juros. Ou se você está sem grana agora, relaxa. Você compra no Carnê e só começa a pagar no dia 20 de novembro com seu 13º. Tem conjunto de mesa Alecrim com tampo em granito por 199 a vista ou 19,90 mensais. Conjunto estofado Cancun por 499 a vista ou 49,90 mensais. E guarda-roupa Vitória 6 Portas por 599 a vista ou 59,90 mensais. E comprou móveis a partir de 490 reais. Levou este celular de graça. Agora você pode aproveitar a noite para reconstruir seus cabelos. Basta aplicar cedo a tratamento noturno antes de dormir. E nem precisa lavar na manhã seguinte. Novo Seda Tratamento Noturno. Pela primeira vez em Santos, um espetáculo para toda a família. Mogli, o Menino Lobo, o Musical. Somente dias 9 e 10 de outubro no Teatro Municipal. Ingressos no Teatro Municipal. Zig-zag brinquedos da Epitácio Pessoa 212. Abelinha Ponto Mel do Shopping Balneário. E Lulier Calçados do Supercentro Boqueirão. Mogli, o Menino Lobo, o Musical. Dia 9 às 20 horas e dia 10 às 15 e 18 horas no Municipal. Informações 33264610. Não perca este super musical infantil. Mogli, o Menino Lobo. Patrocínio musicaeteatro.com.br. Apoio Alan Automóveis. Promoção Enox e TVB. Na TVB você começa o dia bem informado com o painel Quarto Fórum Brasil Comex. Os experts no maior sistema portuário da América Latina fazem uma prévia do que será debatido no evento Quarto Fórum Brasil de Comércio Exterior. Dias 14 e 15 de outubro no Mendes Convention Center. Todos os assuntos ligados ao Porto de Santos você fica sabendo no painel Quarto Fórum Brasil Comex. De terça a sábado, só aqui na TVB. Painel Quarto Fórum Brasil Comex. Nesta quarta, para ganhar um milhão de reais, Juliano vai enfrentar os gigantes do ringue. Vou dar um nocaute em vocês. O campeão do vôlei, Giovanni. Você também é um craque do conhecimento? E uma galena que não está afim de perder. Respondam agora. Será que ele tem chance? Todas as perguntas são decisivas. Um contra cem, nesta quarta, dez e meia da noite, no SBT. Ofrecimento. Bradesco, presença para atender você de forma pessoal e próxima. E Colgate Total Professional Clean, 99% sentem a boca mais limpa. Bradesco, presença para atender você de forma pessoal e de forma pessoal e de forma pessoal e de forma pessoal.